Então, para começarmos a nossa prática, vamos sentar confortavelmente numa postura fácil que te permita manter as costas bem direitas. Relaxa as mãos sobre as pernas, alinhas a tua cabeça. Com o resto do corpo, recolhes ligeiramente o queixo, para alinhar as vértebras cervicais. Fechas os olhos e levas o foco para o ponto entre as sobrancelhas. Inspira bem profundo. Inspira. Completo, deitando todo o ar fora. Torna a inspirar e continua o teu ritmo. Fazendo uma respiração bem profunda, completa e consciente. Pelo nariz e para a barriga. Quando inspiras, começas por encher a barriga. Depois sobes ou enches o peito e vens até às clavículas. E na inspiração, relaxa as clavículas. Vazias o peito e por último a barriga. Apertando o umbigo e expulsando todo o ar que resta. E assim continuas ao teu ritmo. E observas o circuito da respiração. Observas a temperatura do ar que passa nas narinas. E qual das narinas está predominante neste momento. Observas-te também na postura. Corriges as tuas costas, se necessário. Mantens o peito aberto à frente. Relaxa os ombros, os braços, as mãos. Relaxa. Solta a respiração. Solta também o queixo, a língua, sobrancelhas, rugas da testa. E relaxa agora todos os teus músculos faciais. Relaxa. Mantens a boca ligeiramente aberta e continuas a respirar pelo nariz. E aproveitas este momento para te conectares contigo. Saboreando e contemplando a simples existência do teu ser. Mantens a tua mente ancorada no corpo físico. Consciente de todas as sensações que ocorrem em ti a cada instante. Como o teu ritmo cardíaco e o pulsar da vida em ti. Observas também todos os ruídos e os sons que escutas no teu espaço. Incorporas todos esses sons na tua experiência. E assim vais-te mantendo em total presença. Diminuindo o fluxo de pensamentos. Trazendo os pensamentos em total concentração. Na tua respiração. Em todas as sensações que ocorrem em ti. Inspiramos agora bem profundo. Inspira. Vamos enraizar. Levamos a nossa energia até ao centro do planeta. Visualizamos como um raio de luz que parte do centro do coração. Desce pela nossa espinal modula. Passa o cóccix, tapete, o chão da sala. As várias camadas do planeta em direção ao centro. E quando lá chegas, enraizas com total sentimento de pertença. Aproveitas também para libertar qualquer pensamento ou sentimento negativo. Dores, problemas, preocupações, tensões. Liberta ali no centro do planeta. E regressas com energia renovada. Voltas ao mesmo caminho. Passando as várias camadas. Passando o chão, o tapete. Entras pela base da coluna, na zona do cóccix. E continuas a subir pela espinal modula. E passando o centro do coração. Continua a subir. Para a cabeça, para lá da cabeça, para lá do teto da sala. E ali conectas-te com o teu eu superior e a tua fonte. A fonte da sabedoria e da criação. E regressas ao centro do coração em profunda gratidão. Pela tua existência, pela tua conexão e pelo teu estado de presença. Faz uma inspiração profunda. Retém o ar dentro. Respiração profunda. Colocamos agora a nossa mão esquerda em Guiano Mudra. Unimos o colgar e o indicador. Esticamos os restantes três dedos. E vamos agora fazer o exercício de respiração alternada das fossas nasais para abrir aqui os nossos canais prânicos de respiração. Com o pulgar da mão direita tapas a narina direita e vamos agora respirar só pela esquerda. Mantém a tua coluna direita, os ombros relaxados, o queixo ligeiramente recolhido. Os olhos fechados e o foco no ponto entre as sobrancelhas. E agora respiras só pela narina esquerda. Do nariz para a barriga, da barriga para o nariz. Observas o circuito da respiração. Observas a temperatura do ar que passa nas narinas. Quando chegares ao fim do teu ciclo, vais trocar. Com o indicador da mesma mão, tapas a narina esquerda e agora respiras só pela direita. O que é que faz? O que é que faz? O que é que faz? Amém. E quando chegares ao fim deste ciclo de respiração, agora passas à respiração alternada. Tapas a direita e inspiras pela esquerda. Tapa à esquerda e expira pela direita. Agora inspiras pela esquerda e expiras pela direita. Continua a respirar para a barriga. Com calma, sem pressas. Mantém o foco no ponto entre as sobrancelhas e mantém as costas direitas. Tela cabeça alinhada. Fantéus, tua palma, sem pressas. Quando chegares ao fim, sobren indigno você тестar o semejante de altura. Abraça a direita e precisa 1 c абorra com o kalmamана. employer é umarynxamento, Quando chegares ao fim deste ciclo de respiração, trocas e inspiras pela direita e expiras pela esquerda. Então agora estamos a inspirar pela direita e a expirar pela esquerda. A CIDADE NO BRASIL 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 E solta agora a respiração, deixa fluir naturalmente enquanto observas no instante os efeitos em ti. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando terminas o teu ciclo, solta a respiração. Permanece na postura um instante ainda e observas-te. E com muita suavidade. Inspiras. 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 Inspiras ligeiramente afastadas. Afastas também os braços. Deixas as palmas das mãos voltadas para cima. Se tiveres uma mantinha à mão, coloca uma mantinha por cima para não arrefecer. Ajustas a pelvis. Ajustas a pelvis. Inspiras. 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 E liberta as tensões, preocupações. E uma última vez, inspiras bem profundo e envias o comando para que todo o teu corpo relaxes. Inspiras. 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 E relaxa. Já confortavelmente deitados no vosso tapete, entregas-te a este relaxamento para regenerares e rejuvenesceres todas as células de todas as células do teu corpo e do cérebro. Imagina então um lindo e maravilhoso arco-íris mesmo à tua frente. Isso mesmo. Isso mesmo. Um glorioso e luminoso arco-íris. Sente-o. Contemplo-o em ti da forma que puderes. Eu sei que, se te focares no arco-íris, talvez possas reparar que uma das cores do arco-íris parece mais intensa, mais perfeita e curativa, bem mais suave e muito relaxante. Então traz essa cor para junto de ti e deixa que essa cor te envolva e passe através do teu corpo. Essa cor tem propriedades calmantes, relaxantes e curativas. E na medida em que te vais banhando no calor morno dessa cor, deslizando pelo teu corpo, vais acalmando, relaxando e curando todos os músculos, todos os nervos e todas as fibras do teu ser. Enquanto essa luz vai descendo, começas a sentir uma sensação agradável e calmante. E essa sensação, trazida por essa cor, vai envolvendo a tua face, os músculos do pescoço e dos ombros. Enquanto inspiras e expiras muito calmamente, podes sentir essa sensação descendo para os teus braços, mãos e dedos das mãos, relaxando automaticamente. Agora sente a forma como essa luz de cura relaxa o teu tórax e o teu estômago. E para a tua agradável surpresa, agora todos os teus órgãos relaxam. Sente a cor a descer pelas tuas costas, alinhando a tua espinal medula, relaxando cada vez mais profundamente cada célula do teu ser. Sente que a luz que escolheste, uma luz que tudo cura, acalma e relaxa, desce agora até as tuas ancas, cintura, pélvis e coxas. Relaxa, relaxa, relaxa também as tuas pernas, pés e dedos dos pés. Até poderes apreciar seres lavado e iluminado nessa luz suave e que pode curar cada célula do teu corpo. De tal forma, essa luz é suave e calmante que talvez te dês conta, agora, do nível de relaxamento que alcançaste. E permite-te ir ainda mais profundo. Calmamente, permita-te mergulhar dentro de ti. Isso mesmo, muito bom. E talvez possas agora imaginar uma grande nuvem branca. Uma nuvem branca suave e macia. Uma nuvem que está a flutuar diante de ti. E essa nuvem é um lugar onde podes simplesmente flutuar. Leve e livre. Livre de problemas. Livre de preocupações. É um lugar onde podes sentir-te completamente seguro. O teu lugar seguro. E quando estiveres preparado, podes saltar na nuvem e deitar-te desfrutando de uma nova maneira de sentir em cima dessa nuvem. E sentir-te verdadeiramente confortável e seguro enquanto flutuas, leve e livre. Podes também esticar-te ou enrolar-te na tua nuvem. É o teu lugar. Longe de tudo. Longe de todos os problemas. Assim, o que for melhor para ti, faz. Repara que a temperatura é aquela que mais gostas. E talvez possas sentir o sol. Ele aquece-te como uma brisa suave e amena. E acalma-te. Permite-te flutuar livre e facilmente para ires onde tens de ir. E aquece-te. Dentro de momentos, irei contar na ordem decrescente. De dez a um. A cada contagem que eu fizer, eu sei que a tua mente profunda saberá relaxar cada vez mais. Profundamente. De tal modo, que quando chegarmos ao número 1, terás alcançado um profundo e maravilhoso estado de descanso hipnótico. Talvez possas imaginar que estás a descer um longo e lindo lanço de escadas que te conduz ao nível mais maravilhoso de relaxamento profundo que podes imaginar. E cada degrau que desces, relaxas cada vez mais. Muito bem. Vamos iniciar a contagem. Dez. Dez. Cada vez mais pelo fim. Nove. Descendo mesmo até ao fundo. Oito. Isso mesmo. Sete. Continua. Seis. Mais muito bem. Cinco. Quatro. Duas vezes mais profundo agora. Três. E até ao fundo agora. Dois. Um. Muito bem. Mãe. Neste estado eu sei que estás pronto para levares-te a ti próprio. Um profundo e maravilhoso relaxamento. Com entregue e confiança. Desfruta dele em plenitude. Tuas esperaldas e segura. Tuas esperaldas se desmont拍as. Tuas esperaldas é meiquei espiritualmente egneste al numa caída de Bernardino. Ters croisadas . Una Primeira. Oito é toe. ber sexta-uga. Amém. E com muita suavidade, voltas à consciência do espaço e do tempo. Inspiras suavemente e expiras. Inicias então o teu despertar com suaves movimentos. Os dedos das mãos e dos pés. Pernas, braços. Cabeça. Estica, espreguiça. Boceja e desperta os teus músculos faciais. E traz os joelhos ao peito e dás um abraço apertadinho, com muito amor e carinho. E balanças no tapete, um pouco à esquerda e à direita. Massajando as tuas costas. E depois para um dos lados. Apoias as tuas mãos no tapete para subires à postura sentada, sem colocar esforço na coluna. E permanece um instante ainda de olhos fechados a integrar, a saborear. E aí E aí E aí